Hoje perdi-me num motivo Que me levou a mandar-te para o caralho E percebi que não o tive Mas eu sou livre, sim sou livre Tomei a liberdade de me ver livre de ti Sozinho em noites calmas Estou a arder em noites calmas Álcool em noites calmas Eu em sangue em noites calmas Eu só quero em noites calmas Eu vivo para noites calmas Porque noites calmas, dias felizes Eu vou